E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimeus Flow HD É o seguinte, bora reagir a esses fatalities absurdos rapaziada Bora reagir a mais um vídeo aqui com várias batalhas insanas E eu sei que você gosta muito E deixe nos comentários o que você achou desse tema, o que achou desse vídeo E aí pessoal, que batuí, quem dá o passo maior que a perna? Se a perna é possível, essa aqui é pá Mas no Detroit ainda não sei encaixar Então vamos que doamos, mano, eu chego mandando Ainda não sei encaixar, mas o Breno não tá me ensinando E agora eu tô mandando, e agora eu tô mandando Sabe que agora eu tô tipo levitando Então hoje a magia pede para o JP O Breno não tá me ensinando, e hoje eu ensino você Breno não, me ensina não Na verdade você não mandou a improvisação Ele tá te ensinando e tá te ensinando bem Isso não é problema, que eu te ensino também Só que faz a perna é possível E agora na verdade você sabe que se fudeu Eu já era um menino que queria ser deusa Eu sou uma deusa, e quem desacredita é teu Por isso a perna é possível, e na verdade você sabe que você conversa Por isso que agora, parceiro, você não apetece Que a bala, ela cê quer a tira da sua festa E realmente pra você entender Que parceiro, eu sempre venho aqui pra rimar Mas o flow de Detroit, cê tá querendo aprender Dá um salve na DM que eu posso te ensinar Você tá lá no tanque, pode falar? Porque você fala que cê é o rei do tanque Que cê só é o rei do tanque quando o Johnny do tá Fico pensando, meu mano O que que aconteceu, que realidade que ninguém inventou Que o faião é o rei do tanque E esse rei do tanque que ele ganhou E ninguém sabe quem ganhou Valeu, eu sou a sombra do Johnny Tá de beboche? Acho que nem preciso completar o verso Cê já entenderam que ele é a eterna sombrinha do horror Os caras são sinistros, né rapaziada? Vai deixando o like e se inscrevendo, hein? Bora Porque é, meu mano Tá ligado, tá fudido Levou um Catarina de pução Só consegue ganhar batalha quando tu leva a família e os amigos Só quando eu levo a família e os amigos Pelo menos eles me apoiam Por isso que agora eu vou quebrar Se eu e esse Miss Johnny vai ter que andar com uma tipoia Eu só ganho batalha quando eu levo os meus amigos Amigão, tenha esperança Mas eu nunca ganhei batalha ficando hypando Por querer agredir uma criança Eu não agredo uma criança, meu mano Quando eu agredir uma criança eu vou estar batendo em você E geral vai saber Porque contando o dente, porra, todo mundo vai ver Você ficar falando de criança Agora no freestyle eu vou te mostrar pra não proceder O moleque pode até ser criança Mas se ele mete a mão no mic, manda mais cochilado que você Esse geral sabe Esse assunto é da mancada Mas não foi isso que cê tava falando Nos histórios do Instagram na semana passada Então presta atenção Amigão, nem adianta acabar mancada Faz o seguinte, encosta no chamãozinho de novo pra ver se eu não te cumpro de porrada Olha aí, representando o proceder Nesse no palco, o viradão arrombado e o gostei Aí, Fael, cê vai fazer o quê? Cê não sabe, eu sou criança de literóis Cê quer defender um moleque, por que eu sou arrombado? Virou advogado de playboy? Virou advogado de playboy porra nenhuma Adore, cê vai se fuder Por isso, porque durante o MC foi eu nessa batalha agora, você vai perder Cê vai agredir um menor? Tá ligado, mano? Então presta atenção, deixa eu te falar Se o rap é a união Tem uma agredir Fica tranquilo, meu menino Eu vim aqui pra te salvar Pra nada vir mais gente Eu perdi essa, mas eu vou voltar Porque eu não travo que nem o magrão Cê só travou que nem o jovem Pra mim foi chacota E aí se fudeu, meu parceiro Se você acerta, você é você Mas quando você erra, você quer ser eu? Nem que é foda, eu acabo com você na batida Vou fazer um check de 20 mil com 20 norte seguida A sua súplica foi exatamente o que acontece Quando eu acerto, mano, eu sou eu Mas quando eu erro, isso não me tristece Porque eu tô errando há tanto tempo Pai, eu já colei sete enterro Nessa porra eu tô no sete acerta Eu ainda não dei o tempo para sete erros O sete enterro que você foi E não tava notado Meu parceiro, por ser um cara que não é esforçado Você vai ser logo o oitavo Não tem problema porque aqui Com certeza eu arrumo um arranjo Faz o satanás, eu rimei demais Eu desci, eu sou o oitavo anjo É, oitavo anjo Por isso eu falei acudão Você é o oitavo anjo E eu tô na nona missão Corim, Barreto, Prado, vários mani e o magrão O sete enterro que eu colei Foi todos na nova geração Na hora legal, mas eu tô no corre miliano Meu parceiro, eles falam que é nova geração Porque agora eles tão me escutando Vai pegar visão Sétimo anjo, oitava trombeta Nona não sei o que Que se foda, meu parceiro Eu tô pra resolver mais de dez tretas Tranquilo e calmo Mato da vim mesmo com esse mic zurrado Se preparar vai ser uma guerra E hoje o seu peito é furado Já vai tentar vim Sem maldade e se empanha Era um duelo de rima Mas eu não deu te nessa e tirou a camisa Em vez de mandar rima, vem com essa vergonha É desse jeito, maluco te atropelo Independente Tirar a camisa, eu tiro o MC do palco Essa cena eu tomo de assalto E peito lá, tu sabia? Eu vou pegar o cara e terá o filho do palco Ai, maluco, já entendeu? Sinceramente, você já vai tomar um pau Depois é teu juiz no final A vibe da noite é a comemoração do funeral Canalila e a despada E bate em três, dois, um Três, dois, um Rima Recordem no tempo errado E agora não se esqueça Eu entrei sem camisa E você sai sem cabeça Entende? Isso é diferente Respeito o oponente Que tá na sua frente Pra mim você é o cabaço Te mando lá pra baixo Você aceitou o gramp Essa porra eu também faço Eu te sigo Isso daqui é diferente Nem precisa limpar mais Pode recaigar o mic que eu tô cheio de bala no pente Nem com essa feita você consegue ser real Se tiver rimas me cite Nunca hesite Se você é real Hoje eu venho jogar pick Manchester City O rap não manche Senão eu vou citar suas falhas Vou tratar você tipo um carro de esmanche Você sabe muito bem Que hoje em você eu vou passar na valha São dois eixos de chupate Seu rimar não é maravilhoso Se espanco no ano a rosa até na noite Mas você vem comigo mano Só por graça o preto nasci com a zá Eu nunca nasci com a sorte Por isso que agora Eu já vou te explicar que eu tô na pista Eu trouxe peito de diarista Nem com essa peita Eu não sou Real Madrid Eu sou mais Vinícius Júnior calando todos racistas Ei, eu gostei do seu verso Eu concordo com você Só que sua boca se cala Porque você deu pala Até porque esse Vinícius Júnior Só no Tik Tok que baila Aê Pode parar Você sabe muito bem Meu mano não vai avante Quando você rima no elegante Percebe que você nasceu com azar Quando você caiu na semi contra o Kunt Mas quem é que 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 é inteligente Se é que é punk não diria que a mãe é campeão Ana Rosa que é minha casa é otário Não é diferente Você gostou da minha gima mas eu sou sensei É aquele meme e a sua perna treme Você ouvi a gima do Black falando eu não gostei Asmei Várias rima decorada Por isso que você não avança O seu povo me cansa Você ganhou na minha casa E seu goleiro aqui Foi pra buscar minha vingança Até porque isso é fato Vai perder para ouvir um bocado Prepotência demais pra um MC Novato É MC Novato? E daí se eu sou melhor do que você Por isso que o seu mundo desaba O meu só se cansa Meu, não te cansa Já que o man que você faz Se você cansou Então toma água Você veio buscar vingança Mas o seu freestyle nunca foi inteligente Você busca a vingança O verso não é bondança A bancança É um prato frio Mas com apetite quente Eu tomo água E você toma surra Porque você é um otário Nível precário Por isso que quando você rima É hilário Sua mentalidade é infantil Faz o seguinte truta Volta pro berçário Você é melhor do que eu A sua história Só me diz o contrário Mano Mas eu tô batendo nesse cara Com as construções que eu faço Você nunca te faria Então você vem comigo Que eu já faço de improviso Quando você abre a boca Eu só escuto pra te faria Meu mano Eu faço Meu garço Quem sano Você não escuta o Zéder Eu acho que você é um Zé O que que tem a ver Meg Mas é uma câncer infantil Se essa vida também é Eu achei essa ponte engraçada Cadê o Neo Não veio pra rapaziada Cadê o Madrão O Big Mike Cadê o JP Do teu estádio Se sustenta Que é melhor do que você Mas calma Porque Brenos te aposenta Que é melhor do que você Da sua rua 150 Aí você vai aprender A de uma improvisada Aqui você é um monstrão Mas com Paula Arruma na... Eu sou melhor do berço E o pior do meu bairro Quando você entender Vou comprar meu terceiro carro Só falta você ver a cidade O medo é melhor que geral Só falta oportunidade Blá, 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 blá Compre um carro vacilão Mas já inventaram o carro Para um MC Anão? Anão Anão Ei, calma Eu represento essa rua Minions Hoje vamos roubar Anão 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 Vá deixando like Diga o que está achando o vídeo É, rapazeira Vá, bora Anão Mas antes pulo nesse cano Igualzinho Eu pulei fogueira Anão Tira a mão do meu cabelo White Anão Calma que eu te quebro Em várias partes Tipo Bru Peça você a mané Arma de piranha Vetor Anão 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 Que virou Deus, que se ele tem Deus Por esse motivo minha rima causa febre Realmente eu sinto reis e rainhas Mas não nasceu no trono, ele nasceu na plebe Eu sou da plebe também Só que na verdade eu passo improvisada Você falou que você era o povo da corte Por isso na batalha você virou uma piada Eu vou fazer um parceiro Se eu não venho aqui é apenas pra fazer média Minha vida é um filme de ação com barra tortura Aqui na minha frente você não passa de comédia Eu não gosto de comédia Era que vá por inteligente Tiago Ventura também fez dinheiro com piada Hoje ele me conta do papete Onde está quem quer, porra Tá ligado, não quero saber se é piada Até onde eu sei, você é como Chris Rock Piada, uma colocada te custou, tapa na cara Porra Só que na verdade eu vou falar uma coisa aqui pra você entender Você veio falar de tapa na cara Mas não tem homem na minha frente que é capaz de me bater Porra Porra Por isso que aqui eu faço mágica e na sua frente é abra cadabra Eu vou te bater Só que não é literalmente, é uma pante a cada palavra Uma pante a cada palavra Nessa levada Não tem homem pra te bater Nem mulher pra te bater Porque a Nini já fez isso na semana passada No papo reto Mas tava aqui no dialeto sincero Mas tava aqui no dialeto efêmero Aí quando você vê que você tá perdendo uma batalha Ela apela contra a ruta sobre gênero Não, cuzão É rima Porque eu faço a improvisação Você tá usando o argumento que eu falei que veio da sua rima Isso é improvisação Ele falou que a Nini veio me bater Realmente essa coisa veio acontecer Só que por seu azar e a falta do seu sonho Entende JP que nunca vai ser você Obrigado de coração pelo apoio e pelo carinho Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho E deixa nos comentários o que achou do vídeo O que achou do tema Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSulo HD Rapaziada, o importante, né? É nunca desistir Todos os dias vai ter vídeo novo De 3 a 7 vídeos por dia Aqui no canal RimaSulo HD Rapaziadinha É isso Agradeço você de coração pelo apoio Pelo carinho Deixa o like Importante é sempre Nunca desistir Rapaziadinha Então esse foi o vídeo Com as melhores rimas Tamo junto É nóis Falou